Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como pintar melancia, tá certo? Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like, tá? Se inscreve no canal e vamos pintar! Olha só, vamos pintar a parte de baixo, vou começar pela parte de baixo da melancia, tá? Utilizando a cor verde folha, tá? Vou estar colocando apenas no centro, tá? E nas duas laterais eu vou estar utilizando verde musgo para ficar um pouco mais escuro, tá bom? Então, dessa forma, a gente vai preenchendo, ó, tipo meio aleatório mesmo, tá pessoal? É só para ficar a parte que vai ficar a parte do... que eu vou colocar o branco, tá bom? Então, é bem aleatório mesmo, depois a gente vem com verde musgo e vai unindo as duas cores, tá? Para ficar tudo certinho e bem uniforme, tá bom? Olha só, com verde musgo eu venho e venho mesclando, tá? As cores, tá bom? Ó, venho unindo as cores para ficar um degradê bem bonito, tá certo? Olha só, dessa forma... Dessa forma eu deposito a tinta, ó, venho depositando a tinta e depois eu venho esfumaçando, tá bom? E venho mesclando as cores, tá? Olha só, desse jeito a gente vai unindo as cores, tá? Na outra lateral também, ó, vai ser verde musgo, tá pessoal? E no centro, vai ficar mais claro que eu vou colocar o branco depois, tá bom? Espero que vocês façam aí na casa de vocês, né? É minha primeira tentativa, tá? Esse vídeo, são duas coisas que eu não tinha feito ainda, era pera e maçã, tá bom? Então, a minha primeira tentativa também, fazendo melancia, ou... Minha primeira tentativa em fazer a melancia e a pera, tá? Então, esse risco é um desafio para mim, tá bom? E eu espero que vocês façam na casa de vocês também, tá? Se vocês têm medo de pintar, não tenha medo, tá? Vão pintar porque vai dar certo, tá bom? Olha aí, eu fiz a pintura, gravei para vocês e estou postando porque eu achei bonito, tá? A minha outra pera, para quem perguntar, só foi apenas amarelo limão no centro, tá? E amarelo ouro, preenchi ela toda de amarelo ouro, tá bom? E depois eu vim fazendo a sombra com a cor cerâmica, tá certo? Olha só, com verde musgo, eu vou ali depositando a tinta, tá? E aí eu venho esfumaçando e venho mesclando com esse verde... verde folha. Eu esqueço às vezes as cores das tintas, eu tenho que estar olhando. Olha só, dessa forma a gente vai trabalhando, tá? Eu preferi começar pela parte de baixo. Se quiser começar pela parte de cima, fica à vontade, tá? Então, olha só. Desse jeito, a gente vai trabalhando, ó, toda a nossa parte verde da melancia, tá? Aí eu venho com a cor branca e venho colocando apenas no meio, ó. Desse jeito aqui, ó. E venho esfumaçando, tá? Olha só. Desse jeito, ó, bem aleatório mesmo, tá? Não tem muita regra, não. Eu só coloquei apenas no meio mesmo, tá? Então, vai ficando assim, tá bom? Olha só. Aí agora eu vou fazer a parte de cima, tá? Eu vou estar utilizando a cor rosa chá. Tá bom, ó? Vou utilizando rosa chá, venho colocando a parte de cima e venho puxando pra baixo, tá? E venho, ó, descendo com essa tinta, tá? Olha só, desse jeito. Eu venho fazendo a parte de cima todo com rosa chá, tá bom? E venho, ó, descendo, tá? Venho até certo meio ali com rosa chá, tá? Olha só. Dessa forma, a gente vai preenchendo. Com a cor rosa chá, se vocês quiserem fazer que nem a Daiane Alves, ela faz rosa bebê, rosa chá e depois vermelho tomate, tá? Então, ela começa assim, em cima, com rosa bebê, depois rosa chá e depois vermelho tomate, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Tem vídeo aí no YouTube da Daiane Alves, né? Ela pinta muito bem, maravilhoso os trabalhos dela. Os riscos são a coisa mais linda do mundo. Então, com vermelho tomate, eu venho mesclando as cores, tá? Deixando uma parte ali branca, em branco, porque vai ser branco, tá? Porque a melancia tem aquela partezinha branca, né, gente? Então, vai deixando aí uma partezinha branca ali, tá? Pequena mesmo. E vai mesclando esse vermelho tomate com o rosa chá, tá bom? Pode subir até em cima mesmo, tá? Só com o pincel sujinho da tinta e vai mesclando as cores, tá bom? Dessa forma, a gente vai dando o formato ali a melancia, né? Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a pintar melancia, mas esse é o meu jeito de pintar. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês, tá? Se vocês não sabem pintar melancia como eu, então tentem fazer na casa de vocês, tá bom? Então, é um conselho que eu dou, tá? Tentem fazer aí na casa de vocês, que vocês vão conseguir, tá bom? Olha só, sempre mesclando as cores. Olha só, desse jeito. E em breve esse vídeo vai estar disponível pra vocês, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem vídeo novo toda semana, tá certo? Pra vocês ficarem aí ligadinhos, tá? Nas minhas artes, nos meus artesanatos, seja pintura, seja crochê, tá bom? Então, eu venho trazendo pra vocês toda semana novidades, tá? Então, se inscreve aí no canal e fica ligadinho em tudo que tá rolando por aqui toda semana, tá? Olha só, limpei o meu pincel e venho trabalhando com o branco, tá bom? Desse jeito. Olha só, pessoal. A gente vai trabalhando assim com o branco, tá? Olha só, eu vou colocando o branco e vou esfumaçando um pouco com o vermelho tomate, tá, pessoal? Pra não ficar aquela coisa bem marcada. Então, eu vou esfumaçando pra esse banco ficar um pouco no tom rosado, né? Então, você vai fazendo aos poucos, né? Vai depositando o branco, né? E vai esfumaçando um pouco com o vermelho tomate, tá? Aí, depois que esse branco secar, a gente vem com o branco novamente só um pouco pra ficar um pouco mais branco, tá? Porque ele vai ficar um pouco rosado, tá bom? Mas, vocês têm que fazer, ó, esfumaçar aqui pra unir as cores, tá? Pra ficar bem juntinho ali, pra não ficar tão marcado, tá bom? Então, você vai fazendo aos poucos assim. Não precisa ser uma linha perfeita, não, tá, pessoal? Nada é perfeito, olha só. Vou colocando ali o branco e depois eu venho esfumaçando, mesclando a cor branco com a cor vermelho tomate, tá? Olha só, esfumaçando as duas cores, tá? Pra que não fique aquela coisa bem marcada, bem chapada, tá bom? Então, dessa forma, eu fiz essa parte aí de baixo, tá? E na parte de cima, a gente vai vir com o branco. Tá certo, a melancia ficou bem, bem avermelhada mesmo, né? Só em cima ficou mais rosadinha um pouco. Aí, agora eu venho com o branco na parte de cima, tá? Lembrando que a minha tinta tá úmida, tanto rosa quanto vermelho, tá? Então, fica mais fácil de esfumaçar, não deixe essa tinta secar, tá bom? Vai fazendo, vai trabalhando com ela com a tinta úmida, tá? Porque fica mais fácil pra vocês. Ó, vem fazendo aos poucos, tá? Deposita a tinta e vem esfumaçando, tá bom? É lembrando que quando secar, né, dá uma secadinha, a gente retoca esse branco, tá bom? Mas, vem esfumaçando essa cor aí, ó. Eu venho descendo ela. Olha só. Esfumaçando. Limpando o pincel, né? Olha só, deposito branco, tá? Eu venho fazendo as marcaçõezinhas e já venho esfumaçando, tá bom? E dessa forma, a gente vai trabalhando todo o contornozinho ali, ó, da melancia. Em breve, eu venho trazendo risco, é, pinturas também de frutas, tá? Como maçã, tá bom? Pra quem tá iniciando aí na pintura, né? Sempre é bom pintar frutas. Como eu sou iniciante, eu venho trazer pra vocês a minha maneira de pintar, tá certo? É, pintar morangos, pintar maçã, tá bom? Essa é a minha primeira tentativa de pintar melancia e eu gostei bastante, tá? Do resultado. Olha só, vem esfumaçando essa cor aí, ó, vem mesclando o branco aí com as outras cores, tá? Limpando ali o pincel, tá bom? E eu vou ensinar pra vocês como eu faço as... Olha só, com vermelho. Eu venho fazendo com os retotes. É, eu vou mostrar pra vocês aqui como faz a... A parte da... Das sementes, tá? Olha só, eu fiz uma ali pra mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer junto com vocês, tá? Com a cor vinho, tá bom? Um pincel pequeno de número 2. Eu vou fazer tipo, que nem eu vou fazer a gotinha d'água, né? Quando a gotinha d'água tá descendo. Embaixo vai ficar meio arredondado. E em cima vai ficar tipo um Vzinho, tá vendo? Que ela tá tipo descendo ali, né? E depois eu venho pra dar mais destaque. Eu venho com a cor... Com o branco, tá? Pouca tinta no pincel, tá bom? Limpo o pincel e venho esfumaçando esse que tá aqui, tá? Bem pouquinho a tinta mesmo. Quando o branco topa... Quando o branco faz contato com o vermelho, fica rosado, né? E agora, eu vou fazer outra. Olha só, embaixo vai ficar meio arredondado. E em cima vai ficar mais fininho, tá? Tipo um Vzinho bem fechado. Que ele fica aí em cima, né? Desse jeito. Embaixo fica mais arredondado, tá? Com o branco. E eu vou fazendo o contorno ali, ó. Pra ele ficar em destaque, tá? E venho esfumaçando a tinta, tá? Limpo o pincel e venho trabalhando só aqui. Eu coloquei aí no tecido, tá bom? E vai ficar tipo rosadinho. Com o pincel pequeno. Se vocês têm dificuldade de trabalhar com o pincel pequeno, pega o pincel maior. Tá? Eu tô utilizando o pincel do número 2. Ó, embaixo, bem arredondado. Em cima, eu já deixo mais fininho, tá? Olha só. Dessa forma, a gente vai preenchendo ela com as sementes, tá? Preenchendo a maçã... A maçã não, gente. Desculpa. A melancia com as sementes. Olha só. Dessa forma, a gente vai fazendo, né? Eu vou mostrando pra vocês como foi que eu fiz a minha, tá? Ó, embaixo, meio arredondado, tá? Aí, com o pincelzinho menor. Se vocês quiserem fazer com o pincel número 2, também dá certo, tá? O pincel filete. Vocês vão fazendo a semente na cor preta, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like, seu comentário, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana, tá? Novidade pra vocês que gostam de pintar, tá certo? E dicas de crochê também, tá? Olha só. A semente, eu faço também ela pontinha assim, que ela não é totalmente redonda, né? Vocês percebem que a semente da melancia, ela é meio... Tem tipo uma pontinha assim, né? Ela não é totalmente redonda. Aí, eu vou fazendo assim, ó, desse jeito. A parte de baixo, ela vai ficar um pouco arredondada. E a parte de cima, vai ficar um pouco assim, com a pontinha pra cima também, tá? Acompanhando o sentido do que a gente fez primeiro. Eu não chego até o final, não, tá, pessoal? Eu só faço só... É... Ali até o meio ali, a semente preta, tá? Não vou chegar até o final, não, tá? Que ela fica entre os buraquinhos, né? Aí, a semente fica dentro... Entre eles, não é verdade? A semente da melancia. Aqui, eu venho retocando. Se eu passei o branco por cima do verde, então, eu venho retocando, né? Então, aí, vocês vão olhando na pintura de vocês, onde precisa retoque e vai retocando a melancia de vocês, tá? Essa é a minha maneira de pintar melancia. Olha só que coisa mais linda ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.